Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez é mais um vídeo informativo aqui então do The Isley. Dessa vez eu vou trazer aqui nesse vídeo informações sobre os canibais, também a Night Vision e o novo movimento, um detalhe a mais das animações de todos os dinossauros do The Isley. Vamos começar então com a Night Vision, que parece que eles vão utilizar esse tipo de Night Vision, que é basicamente uma visão que parece que é uma arma, sei lá, alguma coisa. Mas não deu para entender muito bem se essa Night Vision é a visão dos humanos, principalmente dos mercenários, que eles têm em relação aos dinossauros, ou é a Night Vision de todos os dinossauros no geral. Não deu para entender muito bem qual é a ideia, mas acredito que pelo menos essa Night Vision vai ser utilizada pelos humanos, então a gente vai enxergar mais ou menos assim e parece puro terror. Nós conseguimos enxergar ali um para com o olho brilhando bem real mesmo, que nem tem atualmente na realidade, que a gente vê quando coloca uma lanterna no olho do gato, por exemplo, ele fica brilhando. Então basicamente vai ser essa Night Vision a nova que vai ser implementada no jogo. Agora em relação à animação, parece que a gente não vai ter mais aquela coisa falsa, que é quando o dinossauro está descendo uma ladeira, ele fica parecendo que está flutuando. Agora parece que vai ser grudado no chão, até porque quando a gente andava com ele em algumas superfícies, o dinossauro realmente parecia que estava voando, então agora está mais preso ao chão os pés. Infelizmente com isso vem aquele bug, quando ele está nadando, os pés ficam lá embaixo, fica todo bugado, mas provavelmente ele vai arrumar isso, claro, é só um teste no decorrer do tempo. Lembrando que aqui é uma live do Donde, todos esses vídeos aí que vocês estão enxergando é da live do Donde, então eu vou deixar aí na descrição e também vai estar nos comentários aí para você seguir ele, beleza? E agora por fim nós temos então finalmente uma gameplay de Canibal, e você pode ver, olha os detalhes épicos aí dele. Vai também estar passando com umas imagens aí para mostrar mais detalhadamente como é que é ele de perto, vai estar três imagens aí mostrando. E também temos aí galera o que parece a Matriarca, que é basicamente um canibal matriarca, um canibal mãe, assim como se fosse aqueles canibais do The Forest, não sei para quem jogou né, vai saber do que eu estou falando. Temos aqueles canibais mais fortes né, é basicamente essa a ideia. E temos também o Hyperedroquim Colosso, ele não faz parte do vídeo aqui, eu só estou colocando como um bônus mesmo, que ele parece que é uma mutação do humano com dinossauro, é meio esquisito, não sei como é que vai se encaixar na história. Mas ele já está modelando aí o Donde, já podemos ver nas cabeças desse modelo aí, que vocês podem ver aí. Então vai ser muito épico, essa gameplay aí que está passando para vocês, já mostra como é que ele está sendo aí, este canibal sinistro aí, imagina um monte deles correndo aí na floresta e pegando ali, é muito sinistro galera. E bom, então é isso, eu queria mostrar para vocês aí, atualizadas as novidades, a gente vai ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever e deixar aquele seu likezão para fortalecer o canal. Muito obrigado a todos, até mais e tchau, fui!